Fabiano, então aqui nesse lugar, aqui Lucas, dá uma filmadinha para o pessoal poder olhar aí, dá uma filmadinha que eu vou falando aqui. Gente, nesse lugar que nós estamos aqui, o Lucas está mostrando para vocês, é exatamente a rótula que vai separar o quê? A rótula que vai ser a principal entrada do bairro e também vai separar as duas lojas que a gente vinha falando, âncora ali, duas lojas grandes que vão abrir aqui e que vão fazer toda essa parte comercial do empreendimento, que vai automaticamente, como a gente falou, valorizar todo o loteamento como um todo. Então nós temos aqui, na rótula aqui, nós temos a parte de lá, teremos uma área gigante, vocês estão vendo o fórum lá no fundo, ao lado do fórum, justamente lindeiro ao fórum, teremos uma loja. E do outro lado aqui, na nossa direita, minha direita pelo menos aqui, teremos uma outra loja ali gigante também, varejista. E tudo isso para poder servir você aqui, morar no bairro aqui. Bom, Fabiano, outra situação que o pessoal nos pergunta bastante, assim, qual vai ser o prazo de entrega do empreendimento? Essa é uma questão. E outra questão também, assim, quanto a preço, qual é o preço médio, o preço que está sendo praticado hoje nesse pré-lançamento? Sim, a questão do prazo de entrega desses 888 lotes, a gente tem 4 prazos, tá? Então, assim, nas fases de entrega, nós temos, dos 888 lotes, nós vamos entregar 379 lotes em 30 meses, em até 30 meses, a partir de janeiro, depois nós temos mais uns 180 lotes em até 36 meses, depois nós temos mais uns 170 lotes em até 42 meses, e por último, em até 48 meses, os outros 150, em torno de 150 lotes aí. Então, esse mega empreendimento que nós estamos falando, vai ser essa primeira fase, todo empreendimento, a previsão dele é em torno de 5 anos, talvez a gente tenha que espichar um pouquinho aí. Mas esse mega empreendimento que nós estamos falando, a princípio, nos lotes, é de 30 a 48 meses, será todo entregue? A primeira, essa fase de... Essa fase de venda dos terrenos, né? Essa fase de venda dos terrenos. Sim. Depois nós temos a parte da frente que deve chegar aí, em torno de, no máximo, aí de 5 anos. Ah, é legal. E essa parte de preço, Fabiano, que eu tinha falado contigo ali, como é que funciona? Os pessoal que está nos assistindo aqui têm uma ideia. É, hoje nós temos lotes ainda disponíveis na tabela, a partir de 95 mil. 95 mil? É, terrenos de 200 mil, né? A quadrada, a partir de 95, que dependendo da condição que a pessoa fizer, ela consegue ter uma prestação aí de 600 reais, mais ou menos, em torno disso. Ela pode trabalhar também com reforços durante o ano, que aí consegue reduzir um pouco a parcela. Tem como fazer com reforço e sem reforço também? Então, estabela com e sem reforço. Diminuiu o prazo? Nós temos prazos de 36 meses até 210. 210. Ah, que legal. E também não impede, né, Fabiano, que a qualquer momento a pessoa, por algum motivo, optou por 210 meses, porque era uma situação financeira momentânea dela. E se ela quiser vir a quitar, vir a querer diminuir esse prazo, tem diferença no pagamento, tem juros que diminuem também. A qualquer momento ela pode vir fazer a quitação. No momento que ela for fazer a quitação, a gente vai trazer o saldo dela, a valor presente. Sim. E ali vai ser feito tanto valor para o pagamento. Não tem desconto na questão aí do prazo. Isso é bem interessante, Fabiano, porque eu tenho conversado com bastante pessoas, assim, falando, pá, mas eu não tenho, eu queria fazer em menos, mas eu não posso. Eu tenho dito o seguinte, vai lá e faz talvez em 210 vezes. Você pega, garante o teu lote e depois, com o passar dos anos, surge uma possibilidade de quitação, de adiantamento de parcelas, de aumentar alguma outra modalidade ali de reforço e tu pega e quita o teu lote e diminui a quantidade de anos. Então isso, o mais importante que eu vejo, gente, é não perder a oportunidade de participar do principal produto hoje, quando se fala em loteamento em Guaíba. Isso é o que eu acho mais interessante e o que eu tenho dito para os meus clientes. Certo, Fabiano? Eu quero só dar mais a palavra. Vamos lá. Hoje a gente está na atual situação de mercado, falando agora a questão do país aí, que a gente está no momento certo de investimento até o mercado imobiliário. Nós estamos começando a sair da crise, né? Então esse é o momento de tu investir, é onde tu consegue imóveis com preços acessíveis, imóveis com taxas de juros reduzidas, que é o que a Dalla Santa e a Concordia estão fazendo, já com financiamento direto. Então esse é o momento mais propício para te fazer o teu investimento no mercado imobiliário, né? Com taxas reduzidas, prazos alongados e preços relativamente baixos. Outra coisa que eu vou te perguntar, quantos anos tu já trabalha no ramo imobiliário? No ramo imobiliário eu estou desde 2002 no ramo imobiliário. 2002. Então estamos falando de 17 anos indo para 18 anos. E eu falo bastante, mas agora para as pessoas que eu tenho algum círculo de amizade, de conversa, eu falo muito nisso. Agora quero ouvir de ti. Tu já viu, Fabiano, alguém que investiu em imóvel perder dinheiro? Na realidade a gente trabalha hoje no imóvel, a gente trabalha com um produto. Se tu perguntar na rua, qualquer pessoa quer comprar. Sim. Claro que nem todos têm a condição, mas tu trabalha com um produto que todo mundo, pelo menos, tem o desejo de ter a casa própria. Entende que é um bom investimento. E até, não sendo aquela própria, também, de ter o seu segundo, terceiro imóvel para investimento, para ter renda de voltação, ou simplesmente para ganhar na valorização. Eu nunca vi ninguém perder dinheiro para comprar um imóvel. Claro, teve gente que comprou no auge, quando estava lá em cima, todo mundo, o mercado super aquecido. Por isso, comprar no pré-lançamento, que nós estamos chamando pessoas. No pré-lançamento e a atual situação econômica do país está muito dura. Imagina só, eu vim comprar um lote, como tu falou agora, por R$ 95 mil. Vamos pensar no extremo da entrega do loteamento, que será há quatro anos. A possibilidade desse lote valer R$ 95 mil é zero. Então, quem investir só vai ganhar. Até vou te devolver com uma pergunta para a nossa cara. Vamos lá. Quanto que estão vendendo um terreno aqui? Quanto que estão vendendo um terreno 35 mil hoje, de 200 metros por aí? Bom, o 35 tem uma particularidade de dizer que ele não tem terrenos de 200 metros, mas tem terrenos de 300 metros, 360 metros. Vende a quanto? Hoje tu vai com muita dificuldade, muita dificuldade, achar um terreno para vender, porque também não tem muitos. Caso tu ache, vai partir de R$ 250 mil para cima. Então, tu imagina que hoje nós estamos pegando esse bairro, tem um lindeiro, terrenos a R$ 250 mil, R$ 235 mil, mais de 300 metros quadrados. Hoje tu não é, tu consegue comprar a R$ 130 mil. Agora, o que a gente tem que pensar é quando esse loteamento aqui, esse bairro valerizado é o que que vai valer. Não estou desmerecendo o bairro de Minas, mas claro, ele nasceu antes, tem e não tem a só infraestrutura que a gente está proporcionando. Então, isso tudo que a gente vai fazer no loteamento vai agregar muito para as pessoas e para o investimento. Na verdade, né Fabiano, a gente não pode se comprometer nem entre, quando eu converso com os clientes ou até no próprio vídeo, não pode se comprometer, vai valer tanto. Você nem sabe quanto vai valer, mas gente, pela expectativa que a gente tem na entrega do terreno, dificilmente os imóveis não vão estar valendo 50% a mais. É quase impossível, não temos como precisar, como falamos, tá? Fique bem claro para todos que estamos assistindo, mas a probabilidade de você comprar um lote, por exemplo, que o Leu Fabiano falou hoje por R$ 95 mil e quando for entregue num período de até 48 meses, ele valer R$ 150 mil, olha gente, é quase impossível isso não acontecer. Mas claro que o mercado vai ditar todo esse regramento que a gente está falando, certo? Fabiano, então da minha parte quero te agradecer, aproveitar aqui em nome da ImocSul. O Fabiano veio nos dar essa entrevista aqui falando mais sobre empreendimento, que ele é uma das pessoas que acompanhou o projeto há um bom tempo. Tem também depois o Alexandre, que é um dos diretores também da Concórdia. O Alexandre e ele, junto com o Arnos, são os criadores, são os pais da... São os idealizadores do projeto, né? Os idealizadores de tudo aí que a gente recebeu aí, eu entrei já no final do processo aí, entrei agora em julho para ajudar nessa gestão. Mais na parte comercial. Mais na parte comercial. Obrigado mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Obrigado a todos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.